E aí, galerinha! Beleza? Lorde Brian de volta aqui com Mesozoica, o terceiro episódio. Então hoje a gente vai colocar o nosso terceiro dinossauro, terceira espécie de dinossauro. E eu já ampliei aquele nosso corredor principal, já está ficando bem comprido aqui o nosso parque. Aquelas pessoas feiosas, parecem zumbis monstruosos andando. Vamos dar uma passeada aqui desde o início do parque, para ver como é que ele está ficando. Portão principal. Placa de bem-vindo, estátua de estegossauro. Corredor de palmeiras e aqui chega uma estátua de um tiranossauro rex. E eu vou pegar essa área aqui e vou botar para ser os tiranossaurídeos. Aqui tem três tipos de tiranossaurídeos. A gente tem aqui o tiranossauro rex, a gente tem o albertossauro e a gente tem o tarbossauro. E eu vou começar pelo tarbossauro, que poucos jogos tem tarbossauro. The Isle não tem tarbossauro. Jurassic World Evolution não tem tarbossauro. Então vamos começar por ele, que é um tiranossaurídeo bem grande. Ele é quase do mesmo tamanho do tiranossauro rex. Então vamos lá, vamos encomendar aqui o nosso tarbossauro. Vamos primeiro pesquisar ele. A gente pesquisa aqui. Ele fica aqui na Ásia. Aqui, olha. Cadê? América do Norte, Europa, Ásia. Está aqui. Tarbossauro bataar. Então vamos no mercado negro. Vou tentar aqui no pobre. Vamos ver se vai vir tarbossauro. Não, veio o galimimos. Vamos continuar tentando, hein. De novo, mais uma variedade bonita de galimimos. Vamos tentar até vir tarbossauro. A minha ideia é o tarbossauro. E mais uma de galimimos. Estou achando que a gente vai ter que completar a coleção do galimimos para começar a vir tarbossauro, hein. Vou botar um raro aqui. Mais um galimimos. E mais galimimos. E mais galimimos. E a variedade... Espera aí. Acho que se selecionar aqui, será que vai? Continua vindo galimimos. Então a gente vai ter que completar a coleção de galimimos aqui. Vamos lá. Ah, finalmente um tarbossauro. Olha aí que bicho bonito. Ele é bem parrudo. Bem gorducho. Musculoso. Mandíbula larga que nem a do tiranossauro rex. Vamos continuar. Legendário. Olha aí. Tarbossauro mais escuro. Comum. Mais um tarbossauro. Esse aqui já puxa mais um pouco para o avermelhado. O marrom avermelhado. Incomum. Ganjes. Olha aí. Mais um tipo. Mais uma skin. É muito rico em variedade de skin nesse jogo. Olha esse galimimo. Que bonito ele também. Bem legal. Vamos lá. Vou pegar o máximo que der. Olha aí um tarbossauro todo preto praticamente. E acabou. Já zeramos aqui. Então agora é hora de a gente encomendar nossos tarbossauros. Vamos mudar o horário aqui. Pronto. Vamos aqui no ovo. Olha aqui. É essa daqui. A gente já clica aqui. Albertossauro. Albertossauro. Argentinossauro. Baryonyx. Carcharadontossauro. Carnotauro. Dakota Raptor. Edmontossauro. Galimimus. Kentrossauro. Maiesauro. Mamequiosauro. Pachycefalossauro. Pachyrinossauro. Parasaurolophus. Estregossauro. Está aqui o nosso tarbossauro. Vamos aqui. Esse aqui é bonito. Esse também é bem bonito. Esse também é legal. E esse aqui. Cardinal. Agora eu estou na dúvida qual que eu gostei mais. Esse smoke aqui eu gostei muito. Vamos lá. Vamos encomendar um smoke. E um Ganges. Vamos lá. Pronto. Acomendei dois. Vamos aguardar a chegada dele. Olha aí. O recinto já está todo pronto. Esperando ele. Já botei as plantas. A estátua ali do Tiranossauro. Vamos fechar aqui para não atrapalhar a nossa visibilidade. Na verdade vai ter que sair da incubadeira. Vamos lá. Agora esperar aquela portinhola ali abrir. Enquanto isso a gente pode dar uma olhada no Baryonyx. Que é bem aqui. É o vizinho dele. Olha aí. Já cresceram tudo o que podiam. Está bugado já. Já bugou. Impressionante. Esse jogo tem um defeito bem grande aí com relação aos modelos. Eu não consigo nem... Ah, está aqui. Pronto. Soltamos. Olha lá. Estavam travados um no outro. Agora sim. Estão soltos. O recinto é pequeno para os dois também. Está bem pequeno para o Tiranossauro desse tamanho. O que eu fiz para o Tiranossauro Rex é um pouco maior que esse recinto. Mas também não é muita coisa maior não. Olha aí o Baryonyx vindo. Eu estou controlando o azul. Dá uma arrosnada aí para a galera ficar arrepiada. Soltei ele. Vamos lá no Tiranossauro. Já deve ter saído algum. Não é possível. Olha aqui ele. Pequenininho. Vamos lá. Que bonito ele. Esse formato da cabeça eu acho bem legal. Esse é o Smoke, eu acho. Olha aí. Ele por enquanto é mais baixo do que essa plantinha. Ele está embaixo da folha. Já já a gente vai comparar de novo. Olha o irmãozinho dele ali saindo. Olha aí. Pequenininho, mas é bruto. Olha o barulho que ele faz. Legal. Vamos receber lá o irmão. O irmão já é menor. E aqui uma dupla de Tarbossauros. Tirar Sprint, né? Porque a Thumbnail é uma parte muito importante do vídeo. É a embalagem do vídeo. Olha aí. Já está maior do que a planta que eu acabei de comparar. Ele já está mais alto que ela. A outra... A gente acabou de passar aqui. A gente estava abaixo daquela folha. Agora a gente já está um pouquinho mais abaixo do que a folha mais alta. A folha mais alta ainda... Agora crescemos e já passamos. A gente acabou de crescer mais um pouquinho. Impor respeito aqui para o irmão. Olha aí que bacana, hein? Deixa eu ver se eu consigo tirar uma Thumbnail perfeita. Está difícil. Eu não consigo... Prever os movimentos dele. O que é isso? Está pastando? Parece que ele está fugindo de mim. Agora. Acho que eu consegui uma boa Thumbnail. Vamos ver. Apesar dele ainda ser pequenininho. Olha a diferença de tamanho. Vou andar aqui com o irmão. Olha aí. Chegar perto ali das pessoas. Esse aqui é o Tarbossauro. Se você está achando ele parecido com o Tiranossauro Rex. Não é por acaso. Ele é um parente próximo mesmo. Ele é da mesma família. Ele é um Tiranossaurídeo. Eu acho que a aparência dele é, sei lá, até mais assustadora que a do Rex. Ele tem uma cabeça esquisita. Parece uma cabeça de gorila. Ele tem o formato da cabeça do gorila com um focinho, né? O gorila não tem esse focinho. Mas assim, o cucuruto da cabeça lembra de um gorila. É uma mistura de King Kong com o Tiranossauro Rex. Olha aí. Vamos ver se dá para deitar. Vou apertar várias teclas aqui. Eu acho que só tem mesmo correr, andar, morder, não tem deitar. Pelo menos não que eu saiba. É, não tem deitar. Liberei ele. Está liberado. Vamos ver o que ele vai fazer da vida dele. Estava com sede. Resolveu beber água. Para tirar print screen é melhor. Sem você estar controlando ele, que você consegue chegar mais perto do dinossauro. Olha aí. Bicho, é o bruto. Não tem o barulho da pisada, né? Tinha que ter. É assim, é um jogo que estava em construção ainda. Ele tinha potencial para ficar um bom jogo. Você vê que o modelo é bem legal. É óbvio que o Jurassic World Evolution é um milhão de vezes melhor. Em tudo. Mas existem coisinhas nesse jogo que podiam aperfeiçoar lá. Coisas que não tem lá. Animais que não tem lá. Por exemplo, o Tarbossauro. Não tem Tarbossauro no Jurassic World Evolution. E seria legal se eles colocassem. Olha aí essa thumb aqui. Aproveitar que ele bugou. Pegar uma posição bem bacana. E tome Thumbnail. E é isso aí, galerinha. Esse vídeo vai ficando por aqui. A minha intenção é uma espécie de dinossauro por vídeo. Então hoje a gente ficou conhecendo aqui o Tarbossauro. No episódio passado foi o Baryonyx. E no primeiro episódio foi o Maia-Sauro. Espero que vocês tenham gostado. O próximo episódio vai ser o Tiranossauro Rex. Ou o Albertossauro. Ainda não sei. Deixem o like aí. Um abraço. E até a próxima. Valeu. Fui.